Querida futura mamãe, aqui é Betta Lloyd. Parabéns pela sua jornada incrível de gravidez. Nesse momento, você está cuidando de uma nova vida, única e especial dentro de você. É importante que você se concentre em pensamentos positivos e encha sua mente com afirmações inspiradoras. Assim, você e o seu bebê vão poder se abastecer dessa energia positiva e se conectar um com o outro ainda mais. Eu recomendo que você utilize de fones de ouvidos e faça essas afirmações todos os dias. Vamos lá? Respira profundamente e solte todo o ar. Mais uma vez, inspira profundamente relaxando todo o seu corpo e solta todo o ar. E se conecte agora com o seu bebê. Se quiser, pose as suas mãos sobre a sua barriga fortalecendo ainda mais essa conexão. Eu estou grávida e feliz. Eu sinto-me forte e saudável durante todo esse processo. Eu estou tão feliz que Deus me escolheu para ser a sua mãe. O meu corpo está se adaptando perfeitamente à gravidez. E eu me sinto confiante em sua capacidade de trazer o meu bebê ao mundo com saúde, vigor e força. Eu confio na minha capacidade de ser uma mãe amorosa, protetora. Estou pronta para essa jornada maravilhosa. Me sinto tão grata, meu bebê, por você estar crescendo dentro de mim. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir o seu bem-estar, a sua felicidade. Por isso, estou em paz com o meu corpo e com a minha mente durante toda a gravidez. Sinto-me equilibrada e confiante na minha jornada. Meu bebê está crescendo saudável, forte, cheio de saúde. Estou animada para conhecê-lo em breve. A gravidez está sendo uma experiência maravilhosa e transformadora. Estou aprendendo e crescendo a cada dia. Eu amo e aceito o meu corpo durante a gravidez. Sei que ele está fazendo um trabalho incrível. E eu me sinto cada dia mais alegre, mais feliz. O amor vibra por todas as minhas células. Eu me sinto forte, saudável, cheia de energia durante toda a minha gravidez. Eu sinto a conexão profunda com o meu bebê a cada dia. Eu te amo, meu bebê. Eu te amo. Eu atraio agora saúde, harmonia e felicidade para mim e para você, meu bebê. Eu estou calma, segura, preparada para a sua chegada em minha vida. Meu amado bebê, você é um presente de Deus na minha vida. E eu me sinto abençoada por ser a sua mãe. Por você ter me escolhido nessa jornada para trilhar o caminho junto a você. Me conecto com você nesse exato momento e afirmo que eu te amo. Eu te amo. Eu te amo e sou grata por você ter me escolhido para ser a sua mãe. Meu amor, você é o ser mais abençoado desse universo. E eu me sinto incrivelmente feliz por ter você aqui comigo. Eu e você estamos completamente seguros, amparados pelo divino Criador. Que nos protege nesse momento. Eu me sinto realmente abençoada por trazer uma nova vida a este mundo. Estou feliz por nutrir e proteger o meu bebê. E eu me abro para receber todo o amor que flui em minha direção para essa gravidez. O meu bebê me ama incondicionalmente. E eu o amo incondicionalmente. E é por isso que todas as minhas células vibram em paz, em harmonia e serenidade neste exato momento. Meu corpo e meus órgãos se adaptam com facilidade a todas as mudanças dessa gravidez. Eu me preparo com alegria para receber o meu bebê com perfeita harmonia. A minha gravidez é uma benção. Eu me sinto cada dia mais segura, mais protegida. O meu útero é um lugar seguro. E eu me abro para receber todo o amor que flui em minha direção. Estou feliz. Estou amparada. Estou amada. Estou abençoada. Estou abençoada. Agradeço ao Divino Criador por ter escolhido o seu melhor anjo. E me dar a chance de chamá-lo de meu bebê. Prometo, meu amado bebê, te proteger e te amparar por toda a sua jornada. E neste exato momento, eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo com saúde, amor, paz, alegria, felicidade e harmonia. Assim é, está feito. Comente aqui embaixo. Está feito. Ativando ainda mais essa energia poderosa para você e para o seu bebê. E se você deseja ter uma gestação ainda mais tranquila, mais harmônica. Limpando da sua mente todas as crenças que possam estar te limitando. Te causando insegurança. E se preparando para programar crenças positivas no seu filho, na sua filha. Eu recomendo que você faça o meu curso, Roupa no Pono Magnético. O link está aqui abaixo. As vagas são limitadas. Então aproveite essa oportunidade. E parabéns, mamãe. Por esse momento tão mágico da sua vida. Beijos de luz da sua mestra.